Esse fisiculturista está treinando com um dos melhores treinadores da atualidade. Esse treinador se chama Johan, um austríaco que tem ganhado muito nome aqui no Brasil, principalmente pela sua metodologia de treinamento. Ele sempre leva seus alunos ao limite, não se importando de fazer eles ficarem exaustos ou chegarem no ponto de vomitar em cada treino. Mas existe um cara que faz ele perder toda a postura de homem intacto e bruto. Esse homem é o Tenente Breno, que escolheu o próprio Johan para ser seu treinador, pois ele tem o sonho de alcançar um corpo capaz de disputar o Olimpia, a maior competição de fisiculturismo. E Johan se emociona ao lembrar disso, pois ele mesmo está realizando o sonho próprio. Porque como fisiculturista, ele não chegou ao ponto de ganhar um Olimpia, mas está fazendo de tudo para que seu aluno chegue até lá. E é isso que acontece quando um aluno exemplar e um mestre determinado se unem em prol de um objetivo.